O canal WikiRow8 apresenta como exibir o menu secreto nas TVs da LG. Veja este vídeo completo para saber como abrir o menu secreto presente nas TVs e LG, chamado de menu de serviço ou de instalação. Método 1 acessando o menu de serviço. Primeiro, tenha em mãos o controle remoto original da televisão. Há alguns controles universais de terceiros ou de outras marcas que não a LG que podem acessar o menu da televisão da marca. Mas é mais provável que isso dê certo ao utilizar o controle remoto que acompanha o aparelho de fábrica. Doar se escolha uma entrada de TV. Pressione o botão Input Entrada no Controle para sintonizar uma entrada qualquer do televisor. Você pode não conseguir acessar o menu de serviço se não realizar esse passo. 3. Segure o botão menu do controle remoto e da TV ao mesmo tempo. Em alguns modelos do controle e de televisões, o botão menu pode ser o Settings, Configurações ou Home. 4. Solte os dois botões quando uma senha for pedida. O campo aparecerá na tela da TV, indicando que o botão menu pode ser solto tanto no controle quanto no aparelho. 5. Insira a senha do televisor, provavelmente será 0000. 6. Pressione o botão INT e R no meio do controle remoto para confirmar a senha. Em alguns modelos de TV, o botão será o OK. CT, experimente uma, outra senha, se necessário. Quando o 0000 não funcionar, tente 1. Dos códigos abaixo. 0-4-1-3-7-7-7-7-8-7-4-1-8-7-4-3-8-8-7-8. 8. Analise o menu de serviço. Nelly, você poderá navegar à vontade, fazendo mudanças em diversas preferências, como as opções de USB da TV, os níveis de volume do sistema e a versão do firmware. É uma boa ideia tirar uma foto da tela ou anotar as configurações atuais para que possa voltar às preferências anteriores, caso acidentalmente mude algo importante. E aí, você poderá navegar à vontade, fazendo mudanças em diversas preferências. E aí, você poderá navegar à vontade, fazendo mudanças em diversas preferências.